Seria mais fácil Pra aceitar o fim sabe o que eu preciso Veja outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Veja outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Música de beijar pela Eduardo Costa ao vivo Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim sabe o que eu preciso Veja outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Veja outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Quem gostou levanta a mão em cima e grita